A Desportiva recebeu neste sábado, no Salvador Costa, a equipe do Colatina. Com certa tranquilidade, a equipe Grenat dominou o jogo e fez uma goleada de 4 a 0, com dois gols do artilheiro Hércules. Agora o foco é na estreia da Copa Verde contra o Cuiabá, no estádio Engenheiro Araripe, quarta-feira. O jogo começou com as duas equipes se estudando bastante, mas com a ativa sempre controlando a partida. Tentando envolver o Colatina, a equipe Grenat trocava passes e chegava com perigo ao gol de Marcelo Leite. Por conta do forte calor, o jogo foi parado aos 20 minutos, para os atletas se refrescarem. Após o tempo técnico, as equipes chegaram mais ao ataque. Depois de duas investidas da equipe do interior, que quase resultaram em gol, foi a Desportiva quem abriu o placar. Em uma jogada ensaiada, Léo Oliveira cobrou a falta com capricho, o zagueiro artilheiro David apareceu por trás da zaga e cabeceou com estilo. 1 a 0 tiva no final do primeiro tempo. A equipe Grenat voltou do intervalo avassaladora e logo aos 4 minutos ampliou o placar. Após uma boa troca de passes pela esquerda, Flávio Santos cruzou, Hércules dominou no peito e encheu o pé. 2 a 0 desportivo. Querendo acabar logo com o jogo, o time de Jardim América não perdeu tempo. No minuto seguinte, Marcinho fez boa jogada pela direita, entrou na área e foi derrubado. Pênalti para ativa. O artilheiro Hércules foi para a cobrança e não desperdiçou. Festa da torcida no Salvador Costa. Para finalizar a goleada, Sorriso aproveitou a saída errada de bola da defesa do Colatina, invadiu a área e marcou mais um para fechar o placar. 4 a 0 desportivo. Aquilo que eu falei, a equipe como ainda não está bem preparada, tanto na parte física quanto na parte técnica, ela não se encontra. Então, fora de casa é complicado. Então, pegamos uma equipe bem qualificada, que é a equipe da esportiva, e hoje a gente viu aí. A gente viu que realmente a gente necessita ainda de mais trabalho, necessitamos ainda de mais uns dois ou três jogadores mais experientes para que a gente não sofra esse tipo de situação. Mesmo fazendo essa pré-temporada, o que você espera do seu time nas próximas partidas? Olha, eu espero que, é aquilo que eu sempre falo, a gente tem dois jogos agora em casa, espero que nesses dois jogos prevaleça o nosso mano de campo, a nossa equipe cresce muito dentro de casa, e que a gente consiga pelo menos esses seis pontos que a gente vai jogar com essas duas equipes, que seria o Vitória e o Cunilon, que a gente também já começa a ter um corpo maior, principalmente chegando a alguns reforços que já estão contratados, para que a gente dê um equilíbrio maior na nossa equipe, e daí, durante a competição, quando a gente sai fora de casa, a gente não passa pelo problema que a gente passou hoje, que, para mim, eu acho que foi uma vergonha a gente ter perdido hoje 4x0 para a esportiva. Nós fizemos um pacto, desde lá do Cunilon, mas infelizmente a vitória não veio lá, acabamos tomando gol, mas a gente vem se cobrando muito durante os trabalhos, durante a semana, nos treinamentos, que a gente fica feliz em não estar tomando os gols e estar fazendo lá na frente, e, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo aí do bicampeonato. E você, segundo gol na competição, o gol de cabeça, e como é que vai ser agora? Vai continuar atacando, fazendo gol, um zagueiro artilheiro, ou vai focar lá na defesa? Não, o principal objetivo é não tomar gol, eu tenho que se preocupar lá atrás, não estar tomando os gols, mas a gente tem trabalhado bastante essa jogada, de bola parada, escanteio, e, graças a Deus, está vindo dando certo. O nosso primeiro tempo não foi bom, a gente errou bastante passe, principalmente, mas no segundo tempo, graças a Deus, a gente conseguiu acertar esse fundamento que é de suma importância, e conseguimos trabalhar bastante a bola, impor o nosso ritmo de velocidade, e um resultado que é muito importante para a nossa continuação na competição, e também para nos dar uma tranquilidade muito grande para esse jogo de quarta-feira, já para uma competição a nível nacional. Sobre o jogo de quarta-feira, a equipe vai continuar a mesma? O que você espera desse jogo, que vai ser difícil contra o Cuiabá? Quando você vai dando cara à equipe, a gente está criando um padrão de jogo, né? O Léo Oliveira, o Márcio e o Flávio Santos estão se entendendo muito, o Hércules, ele não está se sentindo sozinho. Então, com o tempo, eles vão criando essa situação. Temo de mudança, pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Outra competição, no meu entender, de repente, a gente pode até eventualmente fazer alguma substituição, mas com cuidado, a gente vai ver no retorno agora, clinicamente, como é que eles vão estar, mas, de repente, é bem provável que a gente possa fazer alguma mudança para esse jogo.